Pode vir de maleicuia amor, que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado, mas não vai ser maltratado por ninguém de novo Salve, salve minha rapaziada, que quem fala é bico doce Beijo, beijo, brinca de balão, brinca, brinca de balão, brinca, brinca de balão Beijo, beijo Beijo, beijo, beijo